ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Temporal causa estragos aqui na capital, ventos chegam a 40 km por hora e assustam moradores. Na Zona Leste quase uma tragédia, criança de 2 anos é arremessada para fora de casa por causa da forte ventania. Apesar do susto, ela passa bem. Polícia prende homens suspeitos de sequestrar tia e sobrinha na Zona Leste da capital. Mais um envolvido na morte de um maquiador dentro de salão de beleza é preso. Polícia frustra assalto a uma casa lotérica aqui na capital. Sete pessoas são presas. E ainda você vai ver que as séries despertam interesse pela leitura e as vendas nas livrarias aumentam em até 50%. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Foram quatro horas de um temporal que causou estragos e prejuízos aqui na capital. A maioria nas zonas leste e norte. Os ventos chegaram a cerca de 40 km por hora e assustaram muita gente. Mas o IMET diz que a forte ventania é normal para essa época do ano. Pela manhã era possível ver os estragos deixados pela forte chuva. Semáforos apagados, engarrafamento e várias casas sem energia. Nesta rua, na zona leste de Manaus, o telhado da casa da dona Marcilene não aguentou a ventania. Nós só escutamos o telhado com o vento. Quando ele desabou, já não tinha mais luz, só chuva, muita chuva. Já em um conjunto habitacional na zona norte, um prédio alagou e os moradores se juntaram para escoar a água. Aqui na rua Senador Fábio Lucena, no bairro Tancredo Neves, o vento foi tão forte que derrubou duas árvores desse terreno. O estrago foi grande e uma delas ficou com a raiz praticamente exposta. Uma das árvores atingiu a casa da dona Maria. Ela mora com os filhos e os netos e quando acordou por volta das quatro da manhã... Acordei com aquela pancada, né, que eu meti dos pés, me levantei, peguei da cama embaixo, aí eu saí para fora do quarto e já recebi aquela água na minha cabeça. Porque eu olhei para cima, eram os buracos lá em cima, que acabou com o telhado todinho. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 20 ocorrências de destelhamentos e pelo menos 9 de tombamentos de árvores. A maioria nas zonas norte e leste. Nós temos essa equipe aqui, que a prioridade é o corte, a retirada das árvores de tombamento sobre a residência. As outras equipes estão fazendo o serviço de vistoria, de visitação nas casas que foram destelhadas. A chuva dessa terça-feira pegou muitas pessoas de surpresa, até mesmo pela época do ano. As rajadas de vento chegaram a quase 40 quilômetros por hora, mas segundo os especialistas, o tempo oral é considerado comum nesse período. É comum que ocorram tempestades intensas, chuvas em forma de pancadas, a quais estão associadas rajadas de vento, descargas elétricas e pode até acontecer precipitação de granizo. Durante quatro horas, choveu cerca de 28 milímetros na capital. Agora, os agentes da Defesa Civil vão visitar as famílias atingidas pelo temporal. Ainda sobre as ocorrências, durante a chuva dessa terça-feira, uma criança de dois anos foi arremessada para fora da casa da família com a ventania. Apesar do susto, a menina sofreu apenas arranhões e o estado de saúde dela é estável. A família mora nesta rua, no Mutirão, Zona Leste de Manaus. A cena é assustadora. A casa da família ficou sem teto. Moradores da área ainda não acreditam nos momentos de tensão que viveram nesta terça-feira. A gente ficou assustado. A gente assistiu desde o começo do temporal aqui. A gente estava com medo aqui, cuidando aqui em casa. Aí eu vi que estava voando. A gente via tudo daqui. A chuva que atingiu a capital amazonense começou na madrugada. Nesta casa, uma bebê de dois anos dormia em uma rede ao lado da cama dos pais. O vento forte arrancou o telhado e a bebê foi arremessada até o outro lado da rua. A estrutura metálica e a rede da criança ficaram penduradas neste poste de energia. Dentro da casa, os objetos também ficaram revirados. Quando aconteceu, ele estava já aqui para pegar a criança e descer. Foi justo na hora que veio o vento forte e arrancou o telhado com tudo. A rede estava atada aonde? Aqui na estrutura metálica, aqui entre o guarda-roupa e a cama. Segundo a família, o estado de saúde da bebê é estável. Ela está em observação no pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste de Manaus. E em Parintins, um temporal agora à tarde também causou estragos na cidade. O repórter Tadeu de Souza tem as informações. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Nós estamos aqui no bairro de Santa Rita, na zona norte da cidade de Parintins. Um dos bairros mais atingidos pelo forte temporal que desabou sobre a cidade de Parintins por volta das 15 horas de hoje. O temporal, Marcela, derrubou o muro da escola Senador João Bosco, derrubou árvores, destelhou residências, destelhou uma parte do colégio Nossa Senhora do Carmo. Você confere aqui, nós estamos aqui. Olha, todo o telhado desta residência da senhora, da dona Ângela Souza, foi destruído. Você confere aqui nas imagens, vamos mostrar a parte de dentro também da residência. E a dona Ângela conversa conosco aqui. Como é que a senhora viveu esse momento, dona Ângela? Foi horrível, foi. Estava eu e meu filho, aí foi aquele barulho que... Já eram as telhas caindo? Já eram as telhas caindo no quintal do vizinho, que foi um grito para todos nós que tivemos que correr para a rua, porque com medo de bater, aconteceu alguma coisa, né? Aí eu peço ajuda de apelo pela autoridade. A situação está difícil aqui. A situação está difícil, é um prejuízo aqui terrível. Então foi isso, Marcela, um temporal fortíssimo que causou transtorno, causou prejuízos aqui na cidade de Parintisco. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Tadeu. E em Santos, polícia prende o homem suspeito de sequestrar tia e sobrinha na zona leste da capital e ainda mais um envolvido na morte do maquiador é preso. E aí